Uma cena de alegria. Dezenas de imigrantes africanos conseguiram hoje pular a cerca que divide Melilla, no norte da África, território pertencente à Espanha, e o Marrocos. A alegria pela possibilidade de uma nova vida era evidente. Afinal, os migrantes conseguiram ultrapassar uma barreira de mais de seis metros de altura sob forte chuva. Eles foram levados ao centro da imigração espanhol, onde podem pedir asilo. Nos primeiros meses do ano, pelo menos 4 mil migrantes vindos da Ásia, África e Oriente Médio chegaram à Europa por terra ou pelo mar.